Poderia estar usando a sede da Polícia Civil para poder abrigar a CETRANS, para poder abrigar a Secretaria de Esportes, Secretaria de Cultura, uma vez que o município está pagando aluguel caro. Então, por ver que os novos vereadores não teve o tempo necessário para conhecer os terrenos em loco, a gente achou que foi até uma baita covardia com os novos vereadores, porque eles precisavam de ter tempo para poder estar verificando realmente como que a matéria tinha que ser votada nesta casa. Mas, infelizmente, conversaram, entenderam de uma forma que nós achamos que não era o mais justo, por isso a minha postura. E uma vez que eu chamei o doutor Roberto, enquanto eu conversava com o doutor Roberto, eu iria pedir sobre o estamento, até para poder dar tempo para os novos vereadores conhecerem a matéria por completo. Mas, infelizmente, o presidente colocou em votação e não quis me conceder a palavra. Então, eu preferi, como líder do PMDB, pedir a retirada dos dois vereadores do plenário em repúdio e sair do plenário para não participar de um projeto escabroso desse.